Estamos de volta a mais um vídeo no nosso canal. E não sai daí porque hoje nós temos um tutorial. O WhatsApp agora liberou uma opção de colocar GIF nas conversas. Aqueles GIFs animados, antigamente a gente só via lá no tempo do MSN, né? Mas agora voltou no WhatsApp e eu vou ensinar pra você como você pode fazer o seu próprio GIF animado com suas fotos, ok? Vamos lá? E nesse tutorial, galera, você precisa baixar o aplicativo chamado PixArt, tá? Com o aplicativo agora aberto, você vai selecionar a foto. Eu vou explicar como você transformar ela em PNG. A PNG, pra quem não sabe, é uma imagem que tem um fundo vazio, fundo transparente. Esse daqui é o GIF de um amigo meu chamado Val Ribeiro. Ele tem um canal no YouTube chamado Fala Crente, que é um canal muito divertido. Se você é cristão, se você é evangélico, você não vai se arrepender de conhecer esse canal, tá? Ele é muito divertido também. E eu vou deixar nos cards aqui em cima o link do canal dele pra que vocês possam acompanhar também. Na opção de salvar, tem ali exportar como GIF. Então, você vai selecionar essa opção e vai fazer as configurações. Colocar mais lento, mais rápido, da forma que você preferir. Eu coloquei esse um pouquinho mais rápido. Você pesquisa o nome da imagem e do ladinho você coloca PNG. Que vai aparecer as fotinhas, as imagens com o fundo transparente. Aí você aperta em cima. Se tiver esses quadradinhos, é porque ela realmente tem o fundo transparente, ok? E aí 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 Eu vou fazer um truque super legal, né? Nessa foto Espero que vocês entendam o que é com a ferramenta de colonagem. É muito legal essa ferramenta. Eu gosto muito de usar ela. Eu vou fazer um truque super legal, né? Eu vou fazer um truque super legal, né? E aí 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 já tá acabando, eu não vou mais aparecer aqui o meu rostinho lindo e perfeito maravilhoso pra vocês, mas de já eu peço que você se inscreva no canal curta e compartilhe com seus amigos tenho certeza que vai ser muito divertido tchau tchau e até o próximo vídeo tchau